Hoje eu vou falar pra vocês qual que é o nosso objetivo desse vídeo, tá bom? Vou explicar pra vocês quem é o Codes Rafa, como é que surgiu, como é que eu fiz pra chegar até aqui, e vocês vão aprender. Então, se inscreve no canal aí, curte, comenta, lá nos comentários vocês podem colocar as dúvidas que vocês têm, sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Vou fazer tudo, vou estar analisando, curtindo, comentando, vamos pra cima, tá bom? Quero quantas visualizações nesse vídeo. Se tiver quinta visualização, é o primeiro objetivo. Se tiver quinta visualização, eu já vou partir pro próximo vídeo. Tô planejando no próximo vídeo ensinar o de radeiro, o vídeo do compador, eu vou ensinar da melhor maneira, eu quero ver você não aprender, eu quero ver o resultado, tá? Eu quero que esse canal aqui, não seja só mais um canal, eu quero que seja o canal diferenciado, tá bom? Eu tenho uma surpresa aí pras pessoas que estiverem me acompanhando. Se você é barbeiro, eu tenho certeza que vai agregar na sua carreira. Por quê? Eu tenho cada ideia pra esse canal, eu vou ensinar cada coisa pra você, ó. Quinte anos de mil vai ter também, tá bom? Vou ensinar fio a fio. Não quer nem saber, eu vou ensinar. Mas não vai depender de mim, vai depender de vocês também. Eu quero ver vocês interagindo conosco. Eu quero ver vocês interagindo com nós. Continuar interagindo, divulgando, vou ensinar fio a fio, de mil, vou ensinar tudo. Antes de falar quem é o corte safa, como surgiu, eu vou falar pra vocês por que que eu tô fazendo um canal. E o que que vai ter nesse canal, ó. Esse canal vai ser especialmente pra barbeiros, tá bom? Vou tá apontando aí, é, vídeo, vídeos ensinando diversas técnicas, técnicas. Não só de cortar cabelo, mas também administração, como você ter sucesso. Como ensinar também é, como tirar uma foto boa. Ah, vou, o que eu puder tá fazendo pra ajudar vocês, eu vou pesquisar, vou estudar, pra vir trazer conteúdo pro canal. Qual que é o objetivo desse canal? O nosso objetivo é alcançar o maior número de barbeiros possíveis. E agregar valor na vida deles, influência. De fato, é, fazer a diferença na vida de barbeiros. Eu tô disposto a compartilhar totalmente os meus conhecimentos que eu adquirir ao longo da minha carreira, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês quem é o Cortes Rafa. My name is Rafael Henrique de Souza. Tenho 24 anos, comecei a cortar cabelo com 21 anos de idade, né? Não comecei cedo, nunca imaginei que eu ia cortar cabelo, nunca. Nunca imaginei que seria um alfibão, nem nada. Aconteceu do nada. Já trabalhei diversas, de diversas coisas. Já entreguei água de bicicleta, trabalhei de empreendedor, já trabalhei de eletricista. Eu tô falando aí de, se você imaginar, já trabalhei de padeiro, caixa. E com 21 anos de idade, quando eu tinha 21 anos de idade, eu trabalhava como operador de caixa. Eu morri no mercado há um ano. E com 21 anos de idade, eu tava naquela situação da minha vida. Não sei se algum de vocês já se encontravam nessa mesma situação. Eu não sabia o que eu queria ser da minha vida. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu olhava assim, fulano, sabe o que quer, tem uma profissão. E eu, o que eu gosto de fazer da minha vida? Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu não sabia. Simplesmente eu não sabia. E a profissão barbeiro, na época eu tava começando a voltar a ir no barbeiro, a explorar. Ainda tinha muitos cabeleireiros. Tanto que quando eu fui fazer curso, tava difícil pra achar uma escola que só ensinava o corte masculino. A maioria era cabeleireiro. E a profissão barbeiro começou a me atrair, a ter cor aos meus olhos. Comecei a me atrair, a achar legal o estilo de vida que os barbeiros tinham, né? Comecei a achar legal os cortes de cabelo. Cara, eu acho que isso aí é o que eu quero pra minha vida. Então, foi aí que eu comecei a praticar. Foi aí que eu falei. Cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Aí, cheguei a parte, e não sei se já aconteceu com alguns barbeiros, mas aconteceu comigo. Chega na hora de você contar pra alguém, né? Você vai começar as coisas sem falar pra alguém. Sou casado, né? Tenho minha esposa. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu fui compartilhar o que eu queria exercer, né? Cheguei ali, né? Peraí. Amor, tô querendo ser cabeleireiro. Duvido de vocês não adivinharem o que ela falou. Ela olhou pra mim assim, pô? Bom, assim. Cabeleireiro. Você. Você não tem jeito pra isso. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? O mais importante, você não pode depender do que os outros acham de você, se eles acham que você consegue ou não. Você tem que criar dentro de você uma convicção no seu coração. Eu tinha tanta convicção que era aquilo que eu queria, que qualquer pessoa podia falar qualquer coisa pra mim, que pra mim ia dar certo. Você já tinha certeza que ia dar certo. Já tava implantada no meu coração, a certeza. Foi aí que eu comecei. Ainda trabalhando no mercado, comecei a comprar uma maquininha, né? Comecei a comprar uma tesoura, né? Porque eu frequentava no salão que eu cortava o meu cabelo e eu pedia auxílio. Ó, o Vitor precisa comprar. Pegar os primeiros passos, né? Antes de chegar no curso. Eu já tava comprando meus materiais, né? Aí, pegava dicas, ficava olhando no salão, que eu não tava trabalhando. Pegando os primeiros passos. Porque eu não queria chegar no curso sem saber nada. Eu queria chegar lá, pelo menos, com a noção de alguma coisa. E, então, eu vou com meus irmãos, cunhado. Eu acho que só eu que fiz isso de barbeiro, né? Eu acho que eu não vou fazer isso com vocês, não. Peguei cunhado, irmão, amigo. Falei, não, vou cortar o seu cabelo. Quero praticar. E eu comecei a praticar, né? Acho que em um mês praticando, comecei a fazer o curso de barbeiro. Eu acho que foi uma das primeiras escolas que começou a ter curso de barbeiro. Eu fui na Embeleze. Fiz quatro meses de curso. Fiz quatro meses de curso lá. Administração é outra coisa, né, pai? É um fanho falando. Vai, tio. Quatro meses de curso, né? Um mês praticando na cabeça dos meus amigos e um mês de curso, que deu um total de dois meses praticando, que eu tive a oportunidade. Todo mundo sabe que no começo de uma carreira é difícil você achar uma barbearia que quer contratar alguém sem experiência, né? Alguém quer contratar. É difícil, né? Eu tive a oportunidade e agradeço até hoje. O nome dele é Michel. O nome da barbearia dele é Barbearia do Michel, localizado em Monastro de São Paulo, Grajaú, BMH ali. Foi um canal de Deus na minha vida pela oportunidade. Com essa oportunidade, eu tive diversas formas de agregar mais valor na minha carreira, estando com ele. Ele tinha um pouco mais de experiência do que eu, então era mais fácil de me desenvolver com ele no dia a dia, trabalhando. E trabalhei seis meses com ele, já havia terminado o curso básico, né? E nisso aí já entra o quê? Pra você vai ver o que está começando agora. Muitas das vezes a gente faz o curso, né? Ou às vezes nem faz. Já queremos montar a nossa barbearia, né? É muito bom a gente ter a nossa barbearia. Sim. Mas eu aconselho você se preparar pra isso. Pra quando você tem a sua barbearia, você está preparado e ter certeza que de fato você terá sucesso. é melhor você se estruturar, né? Buscar um conhecimento, trabalhar em várias barbearias, estudar. Pra quando você ter a sua, você de fato saber liderar uma equipe, saber administrar as finanças da empresa direitinho. Tudo isso conta. Eu quero saber o que eu vou falar. Tudo isso conta. E com isso, né? Seis meses trabalhando lá, eu decidi montar a minha própria barbearia. Montei a minha própria barbearia, né? Comecei cobrando dez reais no corte. E com o tempo, né? Tendo objetivo, foco no trabalho, estando junto com as pessoas da minha profissão, crescendo junto, buscando melhorar o meu trabalho cada vez mais. Foi aumentando aos poucos, né? De acordo com o meu trabalho, né? Você tem que aumentar sempre quando você vê que o seu trabalho vale aquele valor. Entendeu? Então, quanto mais você estudar, mais o seu trabalho for bom, mais você pode cobrar por ele, tá bom? E montei a barbearia. Era em cima da casa da minha mãe. Tinha um cômodo. Era a primeira barbearia, cobrando dez reais. Trabalhei lá por um ano, né? Até ter a oportunidade de alugar um espaço maior, né? Lá, eu só trabalhava eu mesmo, né? E eu tive a oportunidade de alugar um lugar maior. E assim, expandindo minha barbearia. Hoje, com mais um ano de profissão e formando quase três anos, a minha equipe já, ao todo, temos cinco pessoas. Eu, mais dois barbeiros, um ajudante, né? Que fica aqui pra lavar os cabelos, pra barrer o salão. E a gente tem um sil da empresa, né? Que administra toda a finança da empresa, né? Entendeu? Isso aí é mais ou menos a história, entendeu? Por cima, só uma prévia, né? Não dá pra contar tudo, porque senão eu vou ficar a noite toda aqui gravando um vídeo. Vai ficar muito longo. Mas tenho muitas experiências, muita coisa pra passar pra vocês. E ao decorrer dos vídeos que eu for postando, vocês vão captando as mensagens. Tenho certeza que com esses vídeos eu vou ajudar muita pessoa, tá bom? E muito obrigado por você ter esperado até aqui, ter tido paciência pra assistir, né? Eu falando, conhecer um pouco da minha história. Antes de acabar o vídeo, não esquece de ir lá. Se você já curtiu, curte de novo. Não sei se dá, mas tenta. Se escreve. Deixa um comentário, o que você achou, entendeu? Deixa feedback também. Fala o que eu posso melhorar, tá bom? E críticas construtivas. Se não for construtiva também não tem problema. Critica, elogia. Fica à vontade, tá bom?